E é o nosso Estação Hamburgo de sexta-feira, a melhor bancada da semana, conforme Werner Schinemann, ator da Rede Globo de televisão. Vocês já vão saber por quê. Muito boa noite, Joyce. Tudo bem ou tudo mais ou menos? Ah, eu estou nas nuvens hoje. Estou com o alemão iluminado do meu lado hoje. Mas a gasolina não te prejudicou, pelo menos, para vir para cá? Mas eu vim a pé, se fosse o caso. Vim a pé. Não, mas sabe que mulher tem esse negócio meio aguçado de prevenção, quando eu imaginei que fosse falta combustível, sério, um dia antes fui lá e abasteci o carro, já avisei meu sócio, abasteçam todo mundo que vai faltar gasolina. Depois, no outro dia, já começou aquela fila toda. Nossa, tu é vidente. Não, 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 eu sou mulher mesmo. Sabe como é que é? A gente está sempre na frente, né? E já fui lá e já abasteci e realmente estou com o tanque cheio, né? Mas agora tem que ver o quanto vai... Atenção, gente, Joyce está com o tanque cheio. Se alguém quiser gasolina, tudo com ela, né? Vou mudar de lado aqui primeiro, para ter... Bom, Regis, tudo bem? Muito boa noite para ti. É uma hemorragia de satisfação. Primeira vez que nós estamos juntos na bancada, né? E hoje tu vai poder falar bastante. Porque, afinal de contas, o nosso quinto elemento de hoje ficou empenhado sem gasolina e não consegue vir para cá. Então, mais nós vamos poder falar hoje. Muito boa noite. Boa noite à bancada, boa noite a todos. Então, diferente da Joyce Dinah. Joyce Dinah, mãe Dinah. Então, eu fiquei sem gasolina. Fiquei sem gasolina e tive que pegar um Uber para chegar aos estúdios. Mas está todo mundo, né? A gente vai falar sobre isso ainda hoje à noite, com toda certeza, né? Muito, talvez. E eu quero dar as boas-vindas, afinal de contas, Felipe Cundrão, colega novo, né? Novo na idade. Novo em Folha, né? Novo em Folha, nascido de novo. Então, é a segunda vez que tu vens do programa, né? Agora é a primeira. Com a nova vida. Com a nova vida é a primeira. É dizer assim, tudo bem, Felipe. Tudo bem. Que é uma grande alegria estar aqui de volta com vocês todos. assim, sem palavras, sem poder estar hoje aqui de novo e com meus amigos. Ah, não. A sua hora é que eu vou na casa. Encontrar essa galera, né? Com o resto. Ainda me emociona muito, né? E as pessoas pelas orações, pelo carinho e realmente por renovado, por estando aqui, né? Renovado com as energias e acredito que ainda com mais vigor. E nem conhecia a Vale TV nova, né? Não conhecia os novos estúdios. Eu até disse, o Rodrigão me fez o convite, ele gravou comigo naquela semana quando eu voltei do hospital e me convidou pra estar aqui. Eu tive na torcida, tive no pensamento, né? Mas aquele dia, ainda aquela semana, ainda era difícil. Logo depois que eu saí da UTI, eu ainda quase não caminhava, ou caminhava com bengala. Então, agora que eu tô um mês, a gente ontem fez um mês do acidente. Então, já tô bem melhor e pra daqui uns dias estar em plena recuperação. O que que achou dos estúdios novos aqui, Gustavo? Olha, eu tava dizendo pro Alex antes, né? Que nós fizemos um tour até ali em cima, né? E vimos cada espaço aqui. É legal de dizer assim, poxa, a gente fez parte, faz parte da história da Vale TV desde que era pequenininha, né? E assim poder dizer que a Vale TV, mesmo antes, né? Quando era bem pequenininha e quando era bem mil e um estúdios em um, né? Mas a gente já tava, né? Já tava juntos, já tava torcendo e já encarava sempre como uma grande TV, como um grande trabalho e como grandes atividades realizadas aqui. E assim, agora a gente pôde ver isso com muito mais entusiasmo, né? Parecia assim, meus olhinhos brilhando, assim, olhando em cada espaço, né? E vendo realmente que ainda pode estar melhor, mas assim, poxa, não precisa, né? É, talvez, que nem você disse, é mudar um pouco aqui e ali, porque está tudo muito bonito, né? Muito bonito. Todas as pessoas que estiveram aqui na inauguração realmente sentiram a mesma coisa, né? E ficaram num regozijo, afinal de contas, não é todo dia que uma cidade do Rio Grande do Sul tem uma TV comunitária do tamanho da grandiosidade e do carinho com que as pessoas têm recebido a Vale TV e a equipe de trabalho também, né? Nós temos uma equipe de trabalho maravilhosa, né? Tem algumas exceções também, a gente pode falar, mas em todo lugar tem, né? Que isso, brincadeira, minha gente. Mas é... Até o Alex já largou aqui. Até o Alex já largou, não. Volta, Alex, volta. Não, eu tenho que ficar sério hoje. Fica sério por quê? O chefe proibiu, o Rodrigão diz que não é pra eu ficar brincando muito. Olha, eu ainda insisto, eu já sugeri ao Rodrigão, estação Hamburgo de quartas-feiras, sob o comando da Joyce Fé... Não, é que ele me proibiu que eu não possa fazer o Rodrigo rir que ele... O Rodrigo... Ah, não, o Felipe rir. O Felipe, porque ele está ainda meio ruimzinho, daí eles... Não faz ele rir. Deu, eles... Fica sério. Isso, eu vi uma reportagem ontem de um cara que tirou três costelas por querer aquele tal de Ken lá da... Ah, aquele que é pra afinar a cintura. E ainda botou num vidro as três costelas. Ele ficou mostrando na TV as três costelas que ele tirou. O Felipe não precisou tirar as costelas, tá aí, já tá calcificando tudo de novo. Tranquilo. Eu quero dizer que eu não tive semana passada, porque eu tinha medo das piadas do Canizo, não, não. Eu quero mandar um abraço pro Canizo, sabe? Porque o Canizo é um grande parceiro, grande amigo nosso. Ah, tem um monte de abraço pro Canizo, né? E assim, realmente, aos poucos a gente vai voltando a poder, né? E quem sabe, porque a gente dava boas risadas aí, né? Meu Deus, já. Nos programas de sexta-feira, sempre, né? Principalmente com as batatas doces, né? Os bolinhos de batatas doces. Começar a mostrar as fotos do Felipe com o Brau nos programas de sexta-feira. 17 de maio de 2017. Foi o dia que ele mais riu que eu vi na minha vida. Uma pessoa riu. Impressionante. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. E quando ele botou aquela máscara de carnaval, tu te deu. Ah, meu Deus do céu. O rinho de Papai Noel. O resto não sabia disso. Nós temos registrado. Uma hora dessas nós vamos colocar com toda certeza. Mas tu sabe que... Dessa história nossa, né? Desse grupo aqui, né? Mas é bom rir novamente, né, Felipe? Mas tu sabe que isso é facinho, facinho, facinho. O Régis é bem facinho. Dá pra fazer um monte de coisa. Aham, não. Ele faz qualquer coisa, tu fingir. Ele é bonzinho, né? Dá pra dar uma incrementada. Só que assim, eu já tava cansado. Porque tu ligava a televisão quando tu tava no hospital. Ligava a televisão no RBS, tava o Régis. Aí ligava na Vale TV, tava o Régis. Aí abria o jornal, tava o Régis. Sim, sim, sim. Ele ficou muito famoso. Ex-BBB, eu falei. Aí foi convidado pra fazer o Régis. Ex-BBB. Ex-BBB. Não, é que aqui, agora a gente tem que dizer, né, Reza? Aqui, nesta bancada, entra depois que fica famoso. Exatamente. Ó, tu viu, tá? E por isso tu foi convidado. É verdade. Gente, a gente tem que abrir... Eu vou abrir o aplicativo da Vale TV pelo Facebook, porque sempre tem um monte de mensagem. Eu tenho certeza que tem mensagem pro Felipe por aqui. Estamos ao vivo para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e Novo Hamburgo. E a gente vai falar em seguidinha sobre esse aumento de gasolina, os caminhoneiros, tudo que tá acontecendo aí. Eu sei que, de repente, você está por aqui de ouvir sobre esse assunto, mas eu acho que nós precisamos dar a nossa opinião. Qualquer coisa, a gente fala do diesel. É, a gente não fala da gasolina. Eu tenho uma entrevista aí, uma matéria bem legal pra passar. Das havaianas, né? Das havaianas, muito bom. Pedro, tá no ponto aí o pica-pau? Se tiver no ponto o pica-pau aí, já pode deixar ele pra nós colocarmos. O pica-pau também... Você sabe o pica-pau, né? Aquele desenho animado. Tá com problema de combustível também. Aí ele pode mostrar. A hora que tiver, me avisa, tá? Avisa no ponto, Pedro, tá bom? Na câmera, quatro. Tá no ponto. Aqui tá tão grande o estúdio agora, que eu tô procurando onde é que tá o pessoal. Que coisa, cara. Impressionante. Pode soltar então aí, vamos ver. Boa sexta-feira. Até o pica-pau ficou sem gasolina. Se até o pica-pau fica sem gasolina, como é que a gente fica, né? Pela Vale TV Play. Regis, sem gasolina no carro? Sem gasolina no carro. Pagando o dobro do preço do Uber. É nesse momento que a gente vê o quanto a gente precisa do combustível. O Uber valorizou 300%. Sim, é uma coisa básica da vida da gente. A gente vê o caos se instalando na cidade, no país. Que coisa. Felipe, sem gasolina também? Sem carro também, né? Sem carro. Ele queria comprar. Essa eu tinha que dizer, né? Não, e sempre. Sem a carona, porque a carona é pra sem gasolina. Ah, a carona é pra sem gasolina. Não. Ó, tá aí. Carro a gás, é agora um grande pedido. Não, você sabe que eu fui ali perto da minha casa, eu moro aqui próximo aos estúdios da Vale TV. E aí eu fui lá procurar um táxi, tem um ponto de táxi ali na Praça do Triângulo. E chegando ali, tinha três taxistas. Aí eu disse, vocês não estão com gasolina, né? Aí um disse, não, o de trás ainda tá com gasolina, ele tá em meio tanque. Eu digo, olha, então cuida, porque isso é raro, né? Mas os outros dois, né? A gás e aí tem essa sorte. Eu tô com o tanque cheio. Aí um disse assim, como é a gás, né? Aí eu disse, mas então você tá bem, né? Você vai ter serviço assim por um bom tempo, né? Embora a gente espere que essa situação logo, mesmo o governo federal não dando uma resposta adequada, mesmo não... E quando responde, ainda diz que vai baixar o diesel, mas não vai baixar o preço da gasolina. Pois é, isso é o que mais... Mas também não adianta, né? Porque a gente teve esses caminhoneiros fazendo manifestação. E manifestação é importante, porque o país muitas vezes não se mobiliza. Mas, nesse momento, nós estamos chegando muito próximo de faltar alimentos, de faltar oxigênio em um hospital. Já tem hospitais que estão deixando mais contado ali. E, é claro, aí nos preocupa já, né? Eu, quando fui ao supermercado, quando faço o meu rancho e tal, é pouco, né? Faço aquele ranchinho básico assim pra dois, três dias. Não é pra um mês inteiro, uma semana, né? Mas, em vez de um quilo de arroz, eu comprei dois quilos de arroz. Já não foi, pelo menos, pra salvar o carreteiro, sabe? O linguiça que a padaria tem pertinho. Então, tu faz um carreteiro de linguiça, já vai se preparando. Não, eu, com bom alemão, aipim e linguiça não vai faltar, né? Batata já voltou lá em casa. A batata subiu hoje, né? Deu uma reportagem de R$ 2,50 pra R$ 5,00. Simplesmente dobrou o preço da batata. Atenção, batateiros de plantão. É sacanagem também, o pessoal fica explorando, né? Ainda bem que a festa da batata terminou semana passada, né? Agora tem Votir a festa do mel. Ai, mel, rosca e nata. Tudo que o alemão gosta, né? O problema vai ser chegar e votir, mas tudo bem, né? É, tá pior que tem ela, né? Começa amanhã, acho que é uma coisa assim, ouvir o jornal. Não precisa de chegar... É, tem que subir, não adianta, né? Porque senão aproveitava a descida, aquela lá e tal, mas mesmo assim não... Mas o problema vai ser grande até na volta, o retorno, porque, por exemplo, assim, eu preciso das transportadoras na minha empresa. E o que está acontecendo é que eu já tenho o estoque, né? Eu não tenho onde colocar, eu não tenho como fazer, eu não posso produzir porque eu não tenho onde botar. a transportadora liga, porque não vou conseguir coletar porque o estoque está cheio também lá, não tem como andar, como ir, então realmente parou. Vou te dar uma sugestão, Joyce. Os estúdios da Vale TV... Começar a colocar aqui, né? Pronto, vem pra cá, começa a colocar aqui, tá grande, tá bonito. Dá até pra fazer uns cursos de aula de dança aqui, né? Os aulas de dança, enfim, né? Já pensou aqui, dá pra fazer uma rave daqui a pouco. Ah, já estou pensando em dança do ventre. Meu medo é começar a andar a pé e o governo aumentar o preço. do chinelo. Do chinelo, começa por aí. Até isso que eu estava comentando, né? O brasileiro, mesmo na dificuldade, assim, consegue ver otimismo e brincadeira em tudo isso, né? Aliás, a gente brincou no grupo, né? Criatividade, né? Criatividade que tem esse brasileiro, meu Deus do céu. Se criatividade desse dinheiro, a gente estava podre de rir. Nossa senhora. Se usássemos isso bem... A gente só não usa porque o governo não deixa, né? Porque se eles deixassem, nós poderíamos estar bem melhores. Nós temos aí o Werner Schinemann. Se nós pudéssemos colocar o áudio do Werner Schinemann, a gente pode ficar aqui aparecendo. Eu acho que ele está nos assistindo, eu não sei se ele está online agora. Werner Schinemann. Pessoal, no ponto, no ponto, preparando lá para nós, então, o Werner Schinemann. A TV grande aqui, o pessoal, agora já é? Agora já. Está dando eco. Não, só um pouquinho, não. A gente queria ouvir toda a matéria dele. Só um pouquinho, não. A gente queria ouvir toda a matéria dele. Eu estou tentando ainda conectar a Vale TV Play aqui porque eu me perdi. A gente pode continuar aqui, sim, não tem problema. Eu coloquei, por exemplo, gasolina a 2 e... Aliás, a 4,69 ainda consegui. Qual foi o preço de gasolina que vocês conseguiram o último agora? Quanto o teu? 4,59. 4,69. Ou 4,59. 4,35. 4,35. Não, vai ser o seu de antes, né? Não, nós conseguimos por... Era acho que 4,68 ou 4,69, era bem próximo ao teu valor, mas era num posto bem próximo aqui da Vale TV porque o que aconteceu... Estamos na TV aqui, ó. O que aconteceu conosco, comigo com a Fernanda, a gente foi anteontem atrás e os postos, isso estava tudo... Bem, antes o Regis estava comigo no final da tarde, estava fazendo volta em fila, em volta dos postos, e aí nós conseguimos um que tinha uns oito carros à frente, aí nós ainda conseguimos encher o tanque, né? Agora, como eu disse, assim, é uma pena chegar a esse estado, porque a gente já reclamava na época da Dilma, quando eu estava a 2,60. Quer dizer, agora foi a 4 e pouco, né? Um governo que não responde aos anseios da comunidade. Porque é brincadeira, atrelar o preço do dólar, o dólar está subindo, o real está numa situação difícil, está derretendo a nossa moeda, o que acontecia com os argentinos há uns anos, e o que está acontecendo com eles ainda está acontecendo agora com... É que só que eu estou colocando ao vivo a gente aqui. A Joyce aqui colocou... Estou atrapalhando aqui. A Joyce está atrapalhando. É que tem muita gente mandando abraço. Não, atrapalhando a Joyce não está. A Joyce não está atrapalhando. É que a voz abriu aqui. Vamos ouvir o áudio do Werner Schinemann, ator da Rede Globo, natural de Novo Hamburgo, um ator que saiu daqui da nossa cidade. Olha só o que ele tem para dizer. Oi, pessoal, quem fala aqui é Werner Schinemann. Vocês sabem que eu sou aí da região do Vale dos Sinos, passei a minha infância em Novo Hamburgo, depois fui a São Alpudo, depois ainda estive em Novo Hamburgo outra vez, trabalhei um tempo no NH, trabalhei um tempo na Fundação Evangélica, fui professor lá. Então a minha ligação com esse lugar tão querido aí é muito grande. Eu estou ligando para dar um abraço para a bancada do Estação Hamburgo, para a melhor bancada do Estação Hamburgo, que é a bancada de sextas-feiras. Um abraço para o Rodenbusch, para o Regis, Canizio, Felipe e um beijo muito especial para minha amiga Joyce. Estou acompanhando vocês, viu? Grande abraço. Está aí, gente, Werner Schinemann, ator gaúcho, hamburguense, que deu aula na Fundação Evangélica de Novo Hamburgo, ele é professor de História, participou do grupo Pintando Sete da nossa cidade, um grupo de teatro aqui junto com a gente, nosso colega, então, está aí mandando aquele abraço para a gente. Eu quero também mandar um abraço para a Nelci, Nelci Rosta Silva, para o Egídio Mittelstet, para a Dionir Steffen, para pessoas tão queridas, para amigos, amigas que estão acompanhando e agradecer também, como eu disse, todas as orações aí, todo o carinho. Então, agora para os poucos, retomando aí as atividades. Você sabe que essa questão das orações, a gente tem, assim, até um colega, que eu não vou citar o nome, que ele, se ele me permitir, eu até, eu falo aqui, mas ele, se ele me permitir, eu coloco no ar. Ele não acredita numa espiritualidade, quer dizer, ele tem uma espiritualidade, mas ele não sabe em que ainda, ele está em cima do muro, digamos assim, não vai para aquele lado, para outro, ele ouve todas as religiões e tal. E ele foi um desses momentos, assim, em relação às orações e às coisas contigo, com o que aconteceu, ele foi um dos que, de uma certa forma, se ajoelhou, digamos, à situação. E assim muitas pessoas, eu tenho certeza, pessoas que estejam e que tenham isso de estar em cima do muro, muitas vezes, em relação à religião, em relação à política, em relação ao futebol, tomem uma posição, né? E eu acho que mesmo que você fique em cima do muro, você pode discutir, ó, estou em cima do muro, mas eu gosto muito do Grêmio, eu gosto muito do Inter, eu estou me decidindo. É, vão para o Grêmio, fica tranquilo. É, aquela coisa, né? Olha, na política, puxa vida, eu confesso, eu estou em cima do muro na política, eu não tenho candidato, não gosto de partido nenhum, mas, desculpem as pessoas de bancada aqui que, de repente, se participam, mas eu não consigo acreditar, como o povo brasileiro, muitos do povo brasileiro não conseguem mais acreditar em partidos, os partidos estão repartidos, né? Então, mas nós precisamos de pessoas, precisamos acreditar em alguma coisa. E esse ano é o ano de eleições, é o ano de Copa do Mundo, é o ano de Estação Hamburgo, é o ano de televisão aqui com sete, oito estúdios. Quer dizer, nós estamos trabalhando para isso. Como é que vocês estão? Vocês estão em cima de um muro, com algumas coisas? Como é que vocês se sentem? Sobre qualquer assunto. Não, eu nunca fiquei... Eu ia dizer, falar primeiro sobre a fé, quando as pessoas perguntam o Felipe tem a fé dele. Que raio que é? Qual é a tua religião, Felipe? Todo mundo pergunta e eu disse, olha... Eu sou católico. Tem que ter uma mistura grande. Eu sou católico, participo bastante, assim, dentro da igreja católica. Tenho, pelas minhas duas avós, origens na igreja luterana também, especialmente confissão luterana. Mas eu sempre transitei, assim, bastante entre as igrejas, né? E, assim, respondendo a pergunta do Regis, eu sempre fui muito religioso, sempre muito, assim, de rezar, de rezar durante o dia, de rezar durante vários momentos. Mesmo que muitos momentos só eu, assim, né? Com a minha fé, acreditando muito em Deus, em Jesus Cristo e na oração em todos os momentos. Agora, independente da religião ou independente do movimento religioso do qual as pessoas participam, é isso, assim, que eu digo, quando eu agradeço as orações que vieram de diversos lados, né? Do espírita, do adventista, do batista, né? Do luterano, do católico. É uma união de religiosos. É, e eu acredito que toda energia positiva, toda energia boa, ela só gera um retorno, ela só dá um retorno positivo, né? Ela só vai, né? E me ajudou, me ajudou em vários momentos, mesmo durante o acidente, mesmo depois, a oração, né? Agora, cada um tem, eu sempre digo, é importante, porque, em primeiro lugar, o que que nos move? O que que nos move, em primeiro lugar, enquanto cidadãos? É a esperança. A gente tem a esperança de dias melhores, pra nós, pra nossa sociedade, pros grupos que a gente participa. Agora, como é que tu vai ter esperança se tu não acreditas em algo, se tu não tens a tua fé alicerçada em algo, né? Pode ser no espiritismo, pode ser no catolicismo, pode ser, né, o luterano, o cristão. Agora, ter essa fé, eu acredito que é importante, eu acredito que ajuda, ameniza nos problemas, né? E se eu já agradecia no dia a dia, pelas coisas, pelas oportunidades que Deus me deu e me dá, certo que hoje eu agradeço mais, né? Que nem hoje de manhã eu disse, olha, parece que o dia tá mais bonito ainda, né? Porque eu acredito nisso, assim. Pra gente não falar muito sobre o assunto ainda, qual foi o pior momento e o melhor momento de tudo isso? Olha, o pior foi ali o momento do acidente, né? E de estar preso nas Ferraris. Vindo aquilo. É, e ver e sentir aquilo, né? Quando eu fiquei preso e não pude, não podia sair dali e não sabia se aquele caminhão ia cair mais ou não. A gente se sente impotente, né? É. Agora, melhor momento, eu digo que teve vários, sabe? Quando eu acordei, assim, ao lado da minha família, do meu pai e da minha esposa. Nesse ponto, até tomar água, eu acho que deve ser algo. Sim. Não, porque eu tinha que chupar um pano molhado, né? Eu sei disso. Exato. A enfermeira que sabe disso. E a comida mesmo, mesmo comida de hospital, né? Mas poder pegar, assim, e comer ou tomar uma ducha, né? Mesmo que foi lá na cadeira de rodas, mas, assim, como foi, assim, como eu ainda, nossa, hoje eu dou mais valor ainda às coisas, sabe? Eu sempre acreditei que eu dei valor às coisas, sabe? Ao meu dia a dia, a acreditar nas pessoas, a gostar das pessoas, a ter carinho pelas pessoas. Agora, certo, assim, um momento muito importante com a minha família, um momento muito importante quando eu voltei pra casa e abria o Facebook e via, assim, as mensagens e o carinho, ou as cartas, ou, né? Hoje vem um casal lá no gabinete e eles, um vovô e uma vovó, ele tem uns 80 anos, eu acho, ela tem um pouquinho menos. Que barato. É. E eles acompanham o meu trabalho, Joyce, antes da política, o trabalho dos livros, né? E, obrigado, Paulo, mandar um abraço também pro Paulo Velasco. E, assim, o vovô e a vovó, ano passado eu vi eles pela primeira vez num evento e eu conversei, sentei ali, fiquei com eles e hoje eles vieram lá no gabinete me visitar, me trouxeram um terço, que eu guardei que já tá lá no gabinete e, assim, o que eu achei muito legal, assim, me emocionei porque, assim, eles choraram comigo, né? Eles vieram, assim, ah, tu podia ser nosso neto, tu é como um neto pra nós, mas, assim, pelo que eles acompanhavam do trabalho. E eu fiquei tão feliz porque é um carinho que a gente recebe de volta, né? E poder receber, poder, assim, dar e depois receber. E, assim, esse também foi, pra mim, um momento, entre os momentos, assim, junto com as pessoas. E eu disse, assim, e digo aqui, né? Que teve um outro, ah, eu fiz uma promessa, preciso que tu vá junto comigo pra tal lugar. Eu vou ir junto. Eu vou ir, né? Ligou de campo bom, eu nunca tinha visto ele. E, assim, foi muito, ele disse assim, ah, eu fiz uma promessa, quero ir lá no túmulo do Padre Reus levar uma flor. Vou contigo lá. Vou lá, né? Porque isso nos dá energia, né? Isso é uma energia bonita, positiva, boa, né? Isso também nos move. E nos move porque, bem, acredito que as pessoas têm as suas missões, né? A cumprir e eu sou grato a Deus e as pessoas, né? E também uma coisa, sabe? Eu não podia deixar aqui de falar aos telespectadores, a vocês, meus colegas queridos, né? As pessoas do hospital, as pessoas lá, os enfermeiros, técnicos, os médicos. Acredito. As pessoas não movem esforços. Eles fazem chover pra cima, né? Eles fazem, né? Num hospital municipal com limitações, com dificuldades, mas, assim, onde, olha lá, a a pessoa que tava ali, a senhora que, da copa, da limpeza que passava, ah, quando a gente tá ali num ambiente tão difícil e alguém chega e diz assim, pô, que bom que tu tá melhor hoje. Isso, 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 isso te, ah, levanta, dá um ano. Mesmo que levanta um pouquinho, sabe? Mas é importante. Ai, gente, eu gosto. Não faz isso. Mas é importante. É importante, é importante. Independente, sabe, da pessoa. Não era porque, sabe? Era lá o do lado e o do outro lado. Eles são pessoas fantásticas, né? Eu ainda não fui no hospital, mas eu vou aí, eu quero visitá-los, assim, porque eu me lembro de cada um, eu lembro dos nomes deles, porque gravou, né? Gravou, assim. Gravou e pra sempre. Olha só, a Jordana Hiltz. Jordana Hiltz, tá mandando um beijo pro Felipe. Obrigado, Jordana. A nossa atriz, né? A Jordana veio nos visitar no gabinete. É, eu, né? Fiquei muito feliz. É, o carinho dela pra família dela. E a mãe dela, a tia Nair, esteve de aniversário essa semana, então parabéns à tia Nair, né? Que esteve na quarta-feira fazendo aniversário aí. Aqui tem mais, que eu tenho, ó, Paulo Valesco, né? Aqui, ó, né? Paulo e o Egídio. Mittelstet. Mittelstet. Ah, o Egídio, da Rádio União. Márcio Cardoso. Meu pai tá em casa, me mandando um monte de oados também aqui. E tem até o Ibrahima, do Senegal, que foi um rapaz que trabalhou na empresa. Tá do Senegal. Do Senegal. Ibrahima, Ibrahima, é, que bota Iba, né? Mas a Ibrahima Timboiane, o Iba. Iba, eu não acredito. Ele não tá entendendo nada do que eu tô falando, mas tudo bem, ó. Eu amo você, ó. Aprendi a dizer Savá, Messi, Bocu. Eu tô falando com o coração pra ele, né? Iba, ó. Gente, nós precisamos ir pra um rápido intervalo pros nossos apoiadores e a gente já volta em seguida com mais Estação Hamburgo. Não saia daí!